Deus, tu és bem-vindo aqui Jesus, tu és o motivo da nossa adoração, tu és o motivo do nosso louvor, tu és exaltado em todo o tempo, tu és glorificado em todo o tempo eu não sei o que motivou a sua fé de sair da sua casa e vir até este lugar, mas independente do qual foi o motivo saiba que Jesus ama você, saiba que Ele quer mudar a tua vida, saiba que Ele quer perdoar os seus pecados, saiba que Ele quer escrever uma nova história a seu respeito homem nenhum pode fazer isso, só Jesus tem todo o poder de resgatar, de restaurar, de libertar, de curar, de transformar vidas e esse é o propósito nosso aqui, de sermos transformados por Ele dia após dia, né, de glória em glória, amém teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim Leva minha vida, diga, há uma só verdade Pois quando me olhas, nada posso ocultar Sei que a tua fidelidade, leva minha vida mais além do que eu possa imaginar Pois eu sei Sei que não posso negar que teu olhar sobre mim me enchem da tua paz Teus olhos revelam que eu nada posso esconder Que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração Sei que tudo podes ver bem dentro de mim Pegue as suas mãos e declare Leva minha vida a uma só verdade Verdade que cura Verdade que liberta Nada posso ocultar Sei que eu nada sem ti, ó fiel Senhor Sei que a tua fidelidade, leva minha vida mais além do que eu possa imaginar Sei que não posso negar que teu olhar sobre mim, eu sei que não posso negar que teu olhar sobre mim me enchem da tua vida Pois eu sei, pois eu sei, sei Que a tua fidelidade leva a vida mais também Do que eu possa imaginar Sei que não posso negar E teu olhar sobre mim Me ensina a tua paz Que os teus olhos sobre mim Me ensina a tua paz Que a tua mão sobre mim Me ensina a tua paz Que teu amor sobre mim Me ensina a tua paz Seja cheio da paz de Deus